Esse vídeo eu vou mostrar pra você como é que a gente esmigalha alho, amassa o alho com esse aparelhinho aqui. É manual, né? A gente vai usar, manusear ele com a mão, com as mãos. E é muito fácil. Você pega os alhos, né? Descasca, tira a casca doadinha. Aí põe lá dentro dele. Deixa eu tirar aqui a casca de mais um aqui. Nós vamos usar três alhos pra esmigalhar aqui. Pra esmigalhar, você põe lá os alhos inteiros. Pode colocar inteiro, se você preferir picar, mas eu ponho inteiro mesmo. Aí você põe os alhos. Aí você pega o conjuntinho dos dois. Aí encaixa, né? Aí você vai encaixar eles e vai começar a girar. Você gira. Você vai começar a girar os alhos, né? Os dentes de alho. Aí você gira e começa a girar. É muito prático. Aí você começa a girar e começa a ver o resultado. Começa a girar, girar. E você não desiste. Olha como é que fica. Vai ficando, né? A gente começa a girar pra esmigalhar ele melhor ainda. Ele fica muito melhor. E vai rodando, vai rodando. E ele vai ficando um alho amassado muito bom. É ótimo. Ele vai ficar desse jeito aqui. Vai ficar desse jeito aqui. Muito bem amassado. Pra obter um alho bem esmigalhado, bem amassadinho, a gente gira bastante pra ajudar. E vamos ver o resultado agora, olha. Eu vou tirar, né? Aqui você vê o resultado, olha. O alho bem esmigalhadinho. Se você achar que tem uns pedaçozinhos assim ainda, você volta lá. Volta lá. Aí você volta. Aí gira mais um pouquinho. Se ficar um pedacinho sem estar esmigalhado, você gira ele mais um pouquinho. Até obter uma homone... Pra ele ficar homogêneo. Né? Ficar totalmente amassadinho, esmigalhado. Você põe aqui. Aqui. Aí ficou, ó. Não tem mais pedaço. E é assim. Nós colocamos aqui. Né? Aí ele fica aqui, ó. Olha aqui. Os dois. Tá vendo? Esse amassador de alho. Muito bom. Muito bom aqui, olha. E fica assim. Desse jeito aqui. Dá pra ver. E é ótimo. Tá? Obrigada. Obrigada. Obrigada.